Música 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 Se colar, e que nem danse mili Vá, vú, vú, cá, cora, nem me se rie Vá, vú, vú, cá, cora, nem me se rie Mo, se, se, cá, cora, nem se se fai Se, se, cá, cora, nem se se fai Não, 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 não Não, não, não... 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 Não, não...